Hoje eu fui desafiado a um campeonato de bafo pelo idiota do meu primo E como eu não carrego pra um desafio, eu logo aceitei Como vocês podem ver, ele já tá se achando, fazendo a graça dele, achando que ele vai ganhar Então já colocamos nossas cartas na mesa Então eu, como um bom profissional que sou, já comecei a invocar o atleta que há dentro de mim Fiz todo um ritual de preparamento, aquecendo os pulsos E me preparando pra tacada de mestre Eu só não esperava que as cartas não fossem nem se mexer Agora que esse babaca vai se achar mesmo Então ele já começou todo confiante, começou o alongamento dele, achando que ele é um grande atleta Dizendo que o cara, o único levantamento que ele faz é o levantamento de garfo Então ele já vai, fez todo o preparamento e... A mesma humilhação ainda quase quebrou a mão E isso fez a gente chegar à conclusão que somos dois inúteis